De acordo com as diretrizes extrajudiciais, a Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de Rondônia, a RIRON, deverá elaborar enunciados que disciplinaram e uniformizaram entendimentos práticos do cotidiano administrativo dos registros de imóveis do Estado, os quais serão enviados à Corregedoria Geral de Justiça para homologação e ficarão disponíveis no site da Anoreg R.O. para conhecimento dos usuários. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 911, parágrafo único. A Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de Rondônia, a RIRON, poderá elaborar enunciados que disciplinaram e uniformizaram entendimentos práticos do cotidiano jurídico dos registros de imóveis do Estado, os quais serão enviados à Corregedoria Geral de Justiça para homologação e ficarão disponíveis no site da Anoreg R.O. para conhecimento dos usuários.